Oi, minhas pererecas e minhas peruches, tudo bem com vocês que estão do lado aí? Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo, faz tempo, menino, bota tempo nisso que eu não gravo vídeo. E antes de começar o vídeo, já vou pedindo duas coisinhas pra vocês. É que tu não observe as minhas unhas, porque antes de tu observar, eu já tô dizendo aqui que as minhas unhas estão ridículas. Gente, botei postiça e as postiça não quer mais sair, gente. E eu não quero colocar acetona, que é pra não enfraquecer as minhas unhas mais do que elas já estão ficando fracas de tanto eu usar a postiça. E a segunda coisa que eu quero falar é pra aquelas pessoinhas, aquelas pererecas lindas, que quando assim que termina aqui de assistir o vídeo, corre lá no YouTube e comenta que batom é esse que tu tá usando, que é lindo, que maquiagem é essa? Gente, esse batom que eu tô usando hoje aqui é da coleção da Mariana Sade, juntamente em parceria com a Paiô. Ela lançou a coleção dela e essa cor que eu tô usando é a Leitoras Lindas. Mas eu resolvi falar porque eu sei que alguém vai perguntar e tipo, eu já estou falando aqui agora, não é parceria, não é publicidade, não tô ganhando nada. É só pra falar pra vocês mesmo, porque gente, quando vocês forem me perguntar lá que batom é esse que eu tava usando, eu não vou lembrar, porque eu não lembro nem o que foi que eu comia 10 minutos atrás. Quem dirá o batom que eu usei no dia anterior da gravação do vídeo. É, não rola, cara. E o vídeo de hoje é de dicas íntimas, faz tempo que eu não gravo dicas íntimas aqui pro canal. E eu resolvi trazer um vídeo que há muito tempo eu já deveria ter trazido, que é um vídeo falando sobre corrimento. Corrimento, 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 corrimento. Não é pra mandar aumentos correr, é corrimento, aquele negocinho que sai lá de dentro do negócio da mulher e fica com aquela catinga assim, assim, desconfortável. Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então se tu já gostou do assunto, já deixa o teu like, não esquece de deixar o teu like, já deixa logo agora que é pra tu não esquecer, se empolgar no final do vídeo, esquecer de deixar o like e já ativa o sininho. Por que que tu tem que ativar o sininho que é pra tu saber quando eu posto um vídeo novo aqui, tá bom? Que é pra tu não me decepcionar, pra tu não me deixar sinuvar, entendeu? Então bora deixar de conversa e vamos falar sobre corrimento, que é um assunto bem polêmico, que tipo que mexe com a cabeça da mulherada e de alguns macharal também. Teoricamente, toda mulher tem corrimento vaginal. Teoricamente, toda mulher tem corrimento vaginal. Ou antes da menstruação, tem gente que tem a vida inteira, né? Então toda mulher tem corrimento. Vai ter pessoas que vão dizer que não tem corrimento de jeito nenhum? Vai, então levante as mãos pro céu e agradeça a Deus. Eu não sei ficar pior se tem corrimento ou se não tem corrimento de jeito nenhum. Porque se você não tem corrimento, teoricamente, você tem uma pequena secura vaginal. E tudo que sai de dentro da vagina da mulher, que seja por uma coloração diferente ou que seja incolor, é chamado de corrimento. E o que define se esse corrimento é normal ou não, são algumas características, tipo odor, quantidade, cor. Além de alguns outros sintomas que alguns corrimentos vão causar como característica dele próprio. Mas antes, se lembre que toda mulher tem o seu cheirinho azedinho específico, é porque é o cheirinho azedo, gente. Não vem me dizer que não é cheirinho azedo não, porque é o cheirinho azedo. Então cada mulher tem o seu cheirinho específico e o seu volume específico. Então nada melhor do que você mesmo pra se conhecer e saber se aquilo ali é normal ou se não é normal. Então vai variar de mulher pra mulher. Então não adianta tu olhar pra tua amiga e saber que a tua amiga não tem corrimento algum. E tipo, se desesperar porque tu tá cheia de corrimento. Pronto, tô com uma doença e meu pé da gueba aqui vai cair. Não vai cair, criatura. Te comporta, te orienta, te, 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 te acalma que o negócio vai dar certo. Esse corrimento, ele vai variar de acordo com o ciclo menstrual da mulher e de acordo com a fase da mulher. Às vezes o corrimento, ele é decorrente até mesmo de um estresse. Se você é uma pessoa super, hiper, mega estressada, há uma possibilidade aí de você ter um corrimento a mais, uma quantidade maior do que as tuas amigas têm. Na adolescência, a mulher geralmente ela não tem corrimento. E também quando a mulher está na menopausa, também não tem corrimento. Tem, mas é numa quantidade bem menor. Por conta da taxa de hormônio aí que já tá pouquinha, não tá aquela coisa toda. Então não tem tanto corrimento assim. Como é que eu posso caracterizar que de fato aquilo que tá saindo de dentro de mim é um corrimento? Aumento dessa quantidade. Então já pode ser considerado um corrimento. Quando o que sai de dentro da tua vagina é tanto que é a ponto de umedecer a tua calcinha e passar pra roupa que você está vestindo embaixo. Também é considerado um corrimento. Quando a cor começa a se alterar de opaco, cristalino pra uma cor esverdeada, pus, pra um amarelo acinzentado, amarelo esverdeado, um branco amarelado. Outra característica que é corrimento é o odor. Tipo, se tu sabe que tu geralmente tem aquele cheirinho de iogurte natural, aquele odorzinho de iogurte natural, e de repente tu amanhece, minha filha, com cheiro de bacalhau, não é normal. Caatinga de bacalhau não é normal, mas não é normal mesmo, minha filha, bacalhau lá embaixo não rola. Um leitinho, um iogurte natural ainda vai, mas bacalhau, bacalhau não rola. Um bacalhau não tem como nem meter o nariz lá. Então bacalhau não rola. Se tá com caatinga de bacalhau, tem alguma coisa errada. E um dos sintomas que pode aí aparecer com o teu corrimento são coceira, um ardor, uma dor ou um ardor ao urinar, dor durante o ato sexual, mas também tem outros sintomas e tem tipos de corrimentos que são assim, assintomáticos. Tu não vai sentir nenhuma outra coisa de desconforto, a não ser a cor que mudou. E na maioria das vezes, gente, esse corrimento, ele acontece da alteração na flora vaginal. Às vezes porque você usou uma roupinha mais apertada, ou porque você demorou demais a trocar teu absorvente, ou porque tu teve uma relação sexual sem preservativo. Às vezes o cheiro do papel higiênico pode provocar sim também um corrimento. Então são inúmeras coisas que podem alterar o pH da vagina e você acabar tendo aí esse desconforto, porque gente, é chato ter corrimento. E existem vários tipos de corrimento. Um dos corrimentos mais comuns que as mulheres têm, além daquele corrimento que não tem cor e que não tem cheiro, é o corrimento marrom. Ele geralmente, ele vem no marronzinho escuro ou na cor de sangue escuro, ele geralmente vem quando você tá próximo de menstruar ou no finalzinho da menstruação. Às vezes não é muita coisa, mas às vezes sim pode ser um outro problema. Então se te incomoda e vem acompanhado de um mau cheiro muito ruim, o bom é você procurar um médico. E também aquele corrimento amarelo, tipo pus, que é nojento, que a gente olha, dá nojinho, dá nojinho. Esse daí ele pode te indicar uma doença chamada gonorreia, mas que também não é o fim do mundo. O gonorreia tem cura, se você for no médico, ele vai te indicar um remediozinho e você vai usar e ele vai te receitar, você vai ficar boazinha e vai estar pronta pra você fazer suas coisinhas. Tem um outro corrimento amarelo esverdeado ou acinzentado, que ele é assim mais fluido, mais fininho, mas ele vem acompanhado com mau cheiro. Esse ele pode te indicar uma tricomoníase, que é uma das doenças responsáveis por maioria dos corrimentos vaginais da mulher e ainda pode indicar essa doença principalmente se ela vier acompanhada de dor e desconforto em baixo ventre ou durante a relação sexual. E tem aquele outro corrimento também que é super comum, que é aquele que é mais espesso, que vem com os grumosinhos, que é assim um branco meio esverdeado. Se ele vier tipo assim, um leite talhado, ele pode indicar uma infecção vaginal por fungo, que é a famosa candida, candidíase. Pode acontecer de você ficar um pouquinho inchada, ter uma sensibilidade a mais na tua região íntima, pode causar irritação, um ar doce infeliz ao redor da tua vulva, a tua vagina pode ficar um pouquinho mais vermelhinha, pode haver uma coceirinha assim mais intensa, aquela coceirinha que dá vontade de você esfregar-se no asfalto, pois é que é tipo de coceira ali. E óbvio que as tuas relações sexuais também podem ficar dolorosas e você também pode sentir uma dorzinha ao urinar. Candidíase é super fácil de tratar, tem remédio nas farmácias, você consegue comprar, mas o certo é sempre você ir no seu médico pra poder lhe ver, lhe observar, tirar as conclusões, se de fato é uma candidíase ou se não é, se é outro problema, então só ele vai conseguir te dar um diagnóstico assim mais preciso, né, em relação a isso. E tem aquele tipo de corrimento que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, cara, que esse aqui é o pior de todos, gente, que é um fininho, que ele é amarelo acinzentado, porém ele não é só isso, gente, ele tem uma caatinga de peixe, mas é uma caatinga de peixe tão grande que nem tu se suporta. E esse corrimento que aparecer em você for após a relação sexual ou após a sua menstruação, ele pode estar te indicando uma vaginose bacteriana, que já acho que é vaginose bacteriana. Ela é uma doença causada principalmente pela gardinerela, que eu já tive, e se vocês quiserem eu posso vir relatar aqui o que eu passei com essa doença, gente, que não foi fácil de tratar e olha que eu fui no início, mas se vocês quiserem eu posso relatar aqui para vocês até que ficar como aprendizado para a gente e tal. A vaginose bacteriana, que no caso a gardinerela, é uma doença DST e também ela não é DST. Tanto você pode pegar de uma pessoa como você pode pegar por desequilíbrio aí na tua flora vaginal. Ou ela pode vir acompanhada de uma ardência, nem sempre ela vem com conceira, mas ela pode vir acompanhada por uma ardência. Uma vermelhidão, a tua querida fica toda rosadinha, parece que ela passou, foi blush. E pode aparecer também um inchaço, tanto na vagina como na vulva. E que também, claro, que você tem que ir no médico, porque se você... Gente, eu já tive essa doença e eu fui no médico muito rápido. Eu que fui, demorei a curar. Imagina uma pessoa que passa a vida inteira com isso, porque eu conheço uma pessoa que ela passou aproximadamente, assim, uns dois meses sentindo essa caatinga, sentindo essa caatinga, até que um dia ela foi fazer uma prova e ela se abaixou, assim, na cadeira para conversar com a amiga. E quando ela se abaixou, né, o vento deu e ela sentiu aquela caatinga de peixe. Ela disse que teve certeza que a outra pessoa que estava do lado dela também sentiu. Então foi aí que ela resolveu procurar um tratamento. Gente, mas é um tratamento que, tipo, às vezes essa doença, ela se avança a um ponto que tu não consegue, nem assim, mas tu não consegue nem sentir, é muito horrível a caatinga. Eu não cheguei nessa fase, graças a God, mas porque eu fui cedo. Porém, ela sim é uma doença muito pedida, deixa a tua região íntima super pedida, super assim, podre mesmo, não tem outra palavra, é podre, porque peixe é podre. Peixe é podre, gente, então não tem outra palavra para dizer que fica lá embaixo. Vai lá no espião da casinha do Pinto, pede para ele dar uma olhadinha, diz o que que tu tá sentindo, o importante é você ir ao médico e você, tipo, de fato, falar tudo o que tu tá sentindo, porque não adianta também ir e chegar lá esconder, né? Ai, doutor, eu tô sentindo aqui que sai um negocinho de uma corzinha amarelinha. Tá sentindo mais alguma coisa, querida? Não, doutor, tá tudo ótimo, só saiu esse negocinho desse jeito. Tu tá sentindo alguma coceira, querida? Não, doutor, não tô sentindo nenhuma coceira. Tá sentindo algum ardor? Não, doutor, não tô sentindo nenhum ardor, não, tá tudo normal. Tá doendo quando você tá fazendo relação sexual? Não, não percebi isso ainda não. Então não adianta você ir e esconder tudo aquilo que tu tá sentindo. Esse vídeo é justamente a intenção de trazer informação pra você e também te alertar de alguns problemas que nós mulheres sentimos e às vezes a gente tem vergonha de ir ao médico pra contar. Cara, se tu não contar pro médico, tu vai contar pra quem? Pra mim? Termite de fazer um vídeo que quando eu olho lá no meu Instagram, tá cheio de perguntas no direct, perguntando em inúmeras coisas e às vezes são coisas que eu não consigo resolver, só você tem a sua resposta. Então é uma coisa que, tipo, eu não posso resolver pra você. Você tem que se propor a levantar e ir até o médico procurar a solução porque eu não vou conseguir resolver teu problema. Então a intenção desse vídeo é justamente passar informação e você ficar sabendo que é uma doença que é comum, que você pode tratar, que você não precisa ter vergonha, que você não precisa ter vergonha de chegar pro seu parceiro e dizer amor, o negocinho aqui tá estranho, não tá legal, precisa ir ao médico. Se de repente passar um tratamento, vai ser um tratamento pros dois, né? Porque a xerequinha lá, ele também mete, ele também futrica, então, consequentemente, vai ter um tratamentozinho pros dois e nem sempre você que tá com essa doença, você vai olhar pro seu parceiro e dizer tu me traiu! Eu tô podre desse jeito porque tu me traiu! Porque não é assim que funciona. Então a gente não pode generalizar. A gente tem que ponderar, saber, entender o que a gente tá passando pra gente depois poder aí partir pra um outro tipo de conversa se for necessário, que a gente espera sempre que não seja. Eu espero muito que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisinha que eu não tenha falado aqui ou que eu tenha esquecido de falar, porque esse vídeo eu gravei na doida, nas pressas, aí meu marido até me ligou pra ir embora porque a loja já tá fechada, fechei a loja pra poder gravar pra vocês. Mas se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, deixe aqui nos comentários, me chama lá no direct, comenta na minha rede social, me chama lá no Instagram, me curte lá, curte minhas fotinhos. Viajei recentemente, tô postando um monte de fotinhos na minha viagem, tô mostrando os produtinhos que teve de lançamento na Beauty Fair. Então me segue lá, é arroba Minamirandas no Instagram, arroba Minamirandas no Facebook, pra gente poder ficar mais próximo, bater um papo, se interagir, se conhecer melhor. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com as tuas amigas, que provavelmente pode estar passando por um problema assim também como esse, e pra gente poder ficar informado e saber como reagir em um momento assim, diferente na nossa vida íntima. Então é isso, um beijo. Fiquem todos com gosto e até o próximo vídeo. Bye!